O que o coração grande pode causar? A doença do coração grande pode causar cansaço, fraqueza e falta de ar ao realizar pequenas tarefas do dia a dia. Afinal, a dilatação do músculo cardíaco faz com que o sangue não seja bombardeado corretamente, acarretando uma série de problemas. Coração aumentado, que geralmente é um sinal de outra condição. A cardiomegalia geralmente é um sinal de outra doença, como um problema de válvula cardíaca ou doença cardíaca. Também pode ser sinal de um ataque cardíaco prévio. Pode ocorrer também devido a estresse corporal causado pela gravidez ou por certas infecções. Sintomas. Falta de ar ou falta de ar ao deitar-se também é comum, fadiga, inchaço ou palpitações. Qual exame detecta coração inchado? Radiografia de tórax. A radiografia pode mostrar-se a crescimento das cavidades ou de todo o coração. Segue, curte e compartilhe nesse canal você fica por dentro de todas as doenças que atacam o corpo humano.